Depois de muitos meses prometendo, eu venho hoje finalmente cumprir minha palavra de abrir novas vagas para a comunidade fechada do canal. Infelizmente, o que viemos alertando na comunidade desde o seu princípio há anos atrás, tem se concretizado diante de nossos olhos e aparentemente todo o resto vai se cumprir também. Estamos vivendo a era das revelações e muito do que permaneceu escondido da humanidade por séculos está vindo à tona agora, de uma só vez, e virá muito mais ainda. Mas nem todos terão a capacidade de entender, pois de fato não se importam e nem nunca se esforçaram minimamente para compreender para onde suas vidas estão sendo encaminhadas. O povo perece por falta de conhecimento, pois dá mais valor a banalidades, mas quando o preço chegar, será caro demais. Enquanto a janela ainda estiver aberta, continuaremos falando, pois não há nada oculto que não venha a ser revelado. Entretanto, eu temo que, a considerar os fatos que estamos todos presenciando, talvez esta possa ser a última oportunidade de você ingressar. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Alguns podem achar um exagero, mas você deve estar vendo na tela os comentários de várias pessoas que já entraram na comunidade, expressando que o que eu estou afirmando aqui em áudio é até modesto diante do que se encontrará lá. Eu até peço para quem já está na comunidade fechada que testemunhe em comentários aqui neste vídeo o que as pessoas encontrarão lá dentro. E para os poucos que suspenderam o acesso à comunidade fechada, talvez o único momento de retornar seja este. Se você quiser ingressar na comunidade exclusiva fechada, o link para inscrição está na descrição deste vídeo ou no comentário em destaque. Como vão as senhoras e os senhores? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Talvez alguns de vocês estejam se preocupando por que esta notícia não está totalmente enquadrada aqui na tela. Mas ela não é a notícia principal, só vou usar ela como uma introdução aqui para relembrar a vocês que eu falei lá atrás, quando começou toda essa coisa que nós estamos vendo no mundo, que nós iríamos entrar em estagflação. E agora é do que mais se fala. Veja só a chamada. Economia, vem aí a nova estagflação global? Então ela não está enquadrada, essa matéria, porque se eu enquadrasse essa, eu não poderia enquadrar esta aqui, que é a matéria principal. Mas ela diz assim, ó, teóricos como Nouriel Robyn temem que sim. Nem conheço esse sujeito aqui, mas são inúmeras as matérias que estão falando em estagflação global, tá pessoal? Para eles, os estímulos financeiros oferecidos pelos governos não estão gerando produção. Óbvio que não. Quanto mais dinheiro imprimir, no meio de uma estagnação econômica, mais inflação vai gerar. Então, a economia está estagnada e a inflação vai explodir por conta de excesso de dinheiro, por conta dos recursos financeiros oferecidos. Agora veja isso aqui. Tratando de geoeconomia. Então aqui ele fala que ele agora, esse especialista aqui, está sendo moderador em várias conferências pessoalmente, algo raro depois de tudo que começou aí, né pessoal? Então, ele falou aí que ele achava que o que mais seria debatido nesses simpósios mundo afora que ele está percorrendo, tratando de geopolítica, seria sobre temas como retirada do Afeganistão, eleições na Alemanha, etc. Mas não, na verdade, a conversa principal no topo do mundo, daqueles que estão interessados em geopolítica, é a geoeconomia. Ou seja, os desafios econômicos da nossa sociedade à luz do flagelo. No caso, por conta da inflação e da mudança econômica verde em andamento na Europa. O Green Man trazendo tudo isso aí para o deleite do mundo que se deita com ele, né? Bom, até agosto a inflação era geralmente desencadeada pelo setor de energia e por um conjunto restrito de bens, como os semicondutores, cujos aumentos de preços estavam ligados à crise da cadeia de suprimentos. Ele aqui já tem outra visão, diferente daquela que eu anunciei para vocês antes de que a estagnação é causada por uma parada econômica no mundo e vai piorar, tá pessoal? É a minha opinião, me desculpe, eu não vim aqui para ser positivo e nem negativo. Falo a realidade, pelo menos a realidade que eu consigo enxergar. Nós veremos mais estagnação econômica e mais inflação, certamente. As moedas vão ser corroídas porque vêm aí as moedas digitais, é muito simples, há uma programação para a substituição das moedas. Aí ele coloca que é a culpa em más condições climáticas, secas, inundações incomuns que destruíram safras. Sim, tudo bem, isso acontece. Não sei se vocês estão sabendo, mas as reservas de grãos do mundo nunca estiveram tão baixas. Milho, soja, arroz, os grãos estão em uma estocagem tão baixa que se a coisa se proceder desta maneira de novo, aí, meus amigos, o preço dos alimentos realmente vai se tornar impagável. Mais ou menos como era dito, um quilo de trigo por um denário. Para quem não sabe, um denário é um dia de trabalho. Aí, futuramente, tem muita gente que vai trabalhar um dia inteiro apenas para comer uma dúzia de pãos. Exatamente. Trabalho em troca de comida exclusivamente. Tudo isso devido às pessoas terem deixado a situação chegar onde chegou agora. Então ele diz assim, embora esse fosse o caso mesmo após o início do flagelo, o flagelo de fato expôs a vulnerabilidade do sistema alimentar. Isso é verdade. Existia já uma vulnerabilidade. Tanto é que sete anos atrás, exatamente sete anos atrás, quem lembra, escreva aqui nos comentários, eu fiz um vídeo lá no outro canal onde eu dizia assim, sete anos de vacas gordas e sete anos de vacas magras. Quem será o novo faraó? Era o título do vídeo. Quem será o novo faraó? Eu dizia, daqui a alguns anos nós vamos ver escassez de alimentos, porque o flagelo só expôs a vulnerabilidade do sistema, porque já há sete anos atrás eu notava que as reservas mundiais de alimentos estavam diminuindo. Eu peço testemunho de quem viu aquele vídeo. Quem será o novo faraó? Se chamava. Eu até citei ele várias vezes durante o curso dos anos. E ninguém se dispôs a ser o novo faraó, quer dizer, juntar recursos enquanto o mundo estava em abundância, em abastância. Ninguém fez isso e agora estamos na situação em que estamos. Bom, então a vulnerabilidade do sistema alimentar afetou a produção, abastecimento e a distribuição de alimentos. O número das taxas de frete marítimo, os preços mais altos dos combustíveis e a escassez de motoristas de caminhão estão elevando os custos dos serviços de transporte. Tudo isso aqui é verdade. Tudo isso é verdade. Mas isso faz parte de qual dos problemas da estagnação? Da estagnação econômica. Frete marítimo mais alto, preço de combustível mais alto, falta de motorista, isso aí é estagnação econômica. Agora, a inflação vem desses benefícios que estão sendo dados. Por quê? Porque precisa imprimir dinheiro. Então, a economia parada, mais dinheiro em excesso, inflação, lógico. E isso era uma lógica tão grande que eu falei disso há um pouco mais de um ano e meio atrás, quando isso aí tudo começou. Esse foi o caso dos produtores de tomates, laranjas e morangos na Europa em 2020. Na Austrália, grupos de indústrias temem que os desafios relacionados a flagelo possam prejudicar o que se espera que seja uma safra estelar de grãos de inverno nessa temporada. Tem mais um problema. O cidadão que planta, vamos dizer aí uma safra de tomates, o caminhão não vem buscar porque não tem caminhoneiro, porque as fronteiras estão fechadas. O caminhoneiro não vem buscar por quê? Primeiro que é proibido atravessar fronteiras em determinadas condições, evidentemente. E segundo que, se ele busca, ele não pode levar. Ora, ele nem vai buscar. Então, ele deixa a safra no campo. Estando no campo, o agricultor perde a safra. Ela vai apodrecer no campo. Você acha que ele vai plantar para o ano seguinte? Ele já nem planta mais. E aí, no ano seguinte, a situação, ao invés de melhorar, se agrava. E as pessoas parecem que não estão vendo isso. É claro que as lideranças estão vendo. É claro. Mas, vocês acham que está tendo recuo? Eu não estou vendo isso. A indústria de alimentos dificilmente é a única que enfrenta esse tipo de desafio. Uma explicação apresentada por especialistas em RH cita o fato de que parece haver um descompasso entre as contratações das indústrias e as que buscam emprego. Evolução aparentemente corroborada pela recuperação desigual em diferentes setores. Ainda tem isso. Algumas pessoas se acomodaram. Acham que esses recursos que os governos estão dando vão resolver o problema para sempre. Uma hora, a teta seca. Por quê? Porque o governo não terá mais como fazer isso. E aí é que virá o inverno. E aí quem é que vai enfrentar esse inverno? Só quem estiver preparado. E preparado de verdade, para ser independente, basicamente. Bom, pessoal. Eu vou colocar esse link aqui porque ele basicamente, daqui por diante, vai dar dados sobre, olha aqui, furacões, incêndios florestais. Isso tudo que, claro, afeta a questão da estagnação econômica. Sim, com certeza. Mas isso tudo foi desencadeado por uma série de fatores conjuntos durante esse evento que nós estamos passando. E que, sinceramente, na minha opinião, não foi evitado porque certas lideranças não quiseram. Porque se até um sujeito como eu, aqui no interior do país, pode perceber antes das coisas acontecer muito antes, muito antes, buscando dados aí na internet. Será que aquelas pessoas que têm dados muito mais concretos nas mãos não podiam prever isso? Óbvio que podiam. Na minha opinião, sim. Bom, deixo um forte abraço a todos vocês e alerto. Se preparem, pessoal. Se preparem. E deixo o convite, mais uma vez, para que vocês ingressem na comunidade fechada. Em breve nós vamos fechar as vagas e não sei se um dia nós vamos conseguir abrir mais uma vez. Então, o que tem lá, vocês não têm ideia. Nem chego perto de explicar o que tem lá quando nós falamos aqui. Porque aqui, infelizmente, as coisas estão cada vez mais difíceis. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.